Você sabe virar 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 Gostei mais com esse aqui Olha Olha aqui Parece que ele tem um asmoço de caneta Mas ele Virou não Eu acho que Dei uma boa Não sei nem ninguém sabe Agora Peguei o dinheiro de algum Agora Como que dá para mim já Cinco mil Nossa Que caro Quanto eu vou andando Lá 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 Tchau, tchau, tchau Nossa gente, Madre tá fome de tanto pular e correr Nossa, meu Deus Vamos abrir Tem pessoas pobres Só que não Vou passar pra tadinha, vem caralho Não, entra Entra não Cadê os seus itais? Tá lá, cadê? Vou cá pra mim Eu te dou a ideia do rápido Se não Entra Entra Depois que ele tá rentrando Ele se morre Você só pode O Fernandinho entrar, né? Então, galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês Tenham gostado E gostaram desse Se inscreve no canal Tchau Tchau